Agora escuta, essa semana você tem visto os nossos repórteres por trás das câmeras, né? A vida nos bastidores, as curiosidades. Tem uma delas, a Vitória Mello, que é especialista em moda. E ela te garante, não é porque você vai passar Natal e Ano Novo quietinho na sua casa que precisa passar de pijama não, viu? Você piscou e lá vem 2021 chegando cheio de esperança. É quase hora de festejar. Mas e aí? Já tá preparado pra virada? A pandemia transformou o mercado da moda. Pra entrar em uma loja é preciso seguir todo um protocolo de segurança. Mas as mudanças vão além do uso de máscara, aferição de temperatura e álcool em gel. O novo normal foi fonte de inspiração até no que virou tendência. Acho que agora é um momento de que todo mundo tá unido. Então em família provavelmente vai ser em casa com a fraternização. Então é o conforto. Também, né? Tanto tempo em casa. Os modelitos que antes da pandemia eram criados pra serem usados com aquele belo salto alto agora já apresentam uma outra proposta. Eram os vestidos, né? Os midis, pra quem usem a rasteira. Pra quem gosta do salto também colocar, mas o conforto tá em alta. Peças, cores, tecidos, opções não faltam. Então que tal aproveitar essa energia de fim de ano pra renovar esse astral, ainda que a programação esteja diferente em 2020? Mesmo que seja pra ficar no sofá de casa, essa época do ano merece uma produção especial. Eu queria dividir com vocês as minhas escolhas e também ajudar quem está buscando uma inspiração. Se nada ainda te interessou, calma. Ainda dá pra pegar aquele look no armário que ficou ali por muito tempo nessa pandemia, né? O importante é celebrar a vida e um ano novo. Que 2021 seja leve. A Vitória é muito elegante, né? Você vai lá no Instagram dela, só tem foto dela de modelo. Ela é chique demais.